Em Penápolis, mais reflexos, viu? Avenidas ficaram alagadas, crateras foram abertas pela força d'água e moradores estão sem água há mais de 14 horas. A força d'água em Penápolis, região de Aracatuba, chamou a atenção das pessoas. Nesse vídeo enviado pelos moradores para o SBT Interior, mostra quando a rua próxima ao terminal rodoviário foi tomada pela água. O motorista ficou iliado e flagrou outro morador nadando no que mais parecia um rio. O grande volume de água se deu por causa das chuvas que atingem a região desde o começo da semana. Na avenida Antonieta Vilela Ferreira, uma das mais movimentadas de Penápolis, a enxurrada abriu uma enorme cratera e levou parte da tubulação. Os moradores estão há mais de 14 horas sem água. A gente fica preocupada, né? Acorda e a gente se preocupa de vir mais chuvas e, no fim, abrir mais essa cratera aí. E a gente fica sem saber o que fazer, né? Porque quando chega a noite nós não temos socorro. Só quando a chuva deu uma trégua foi possível ver o tamanho do estrago. Um buraco com mais de 10 metros de comprimento. Cabem dois caminhões desse tipo aqui dentro. Os moradores tiveram que lidar não apenas com a água e o esgoto dentro de casa, como foram eles que interditaram toda a área. Foi o que evitou que pessoas e veículos caíssem aqui dentro. Está ficando cada vez mais difícil porque as outras ruas aqui próximas, a gente percebe que estão sendo resolvidas em parte, como você vê aqui. Agora, a Antonieta Vilela Ferreira, nós estamos sem poder sair. Dá uma olhada naquela casa ali. Como é que vai sair com o carro de lá ou entrar? Não consegue. Já o relato desta outra moradora resume bem o sentimento de incerteza diante de uma previsão de mais chuvas e obras incompletas. A gente liga todo dia na ouvidoria, todos os dias. Eles não resolvem o nosso problema. Ontem, a água foi a 10, 15 centímetros na casa toda. Minha casa é tudo piso de madeira nos quartos. Perdi tudo, meu close, tudo. Tive que dormir fora. Pergunta para ele. Oito e meia da noite, a gente saindo com coberta, com tudo, não conseguia parar a água. É um descaso. A gente está muito triste porque isso é um descaso. As lágrimas confirmam realmente esse descaso. O descaso por parte do poder público é o descaso por não ter um planejamento correto para prever que situações como essa podem acontecer. Obras preventivas, manutenções preventivas para evitar uma situação como essa. Hoje, foi bem material, que a família trabalha de novo e tenta reconstruir. Imagine você uma vida sendo levada por conta da chuva, por conta de incidentes como esse que nós mostramos. Fomos atrás. A Prefeitura de Penápolis falou para a gente que está trabalhando para fazer reparos nos locais onde teve danos por conta da chuva. Três obras de galerias para amenizar os problemas de escoamento das águas pluviais estão sendo feitas, segundo a Prefeitura. Em 30 dias, será feito também o desassoreamento do canal do Córrego Santa Leonor para evitar novos alagamentos. Em relação à rua Antonieta Vilela Ferreira, o Departamento de Água e Esgoto de Penápolis falou que está no local para retomar o abastecimento de água e disse que até o final da tarde o local será liberado para o trânsito.